O mês de julho é considerado um dos meses mais frios no Agreste. Em Caruaru, a temperatura máxima oscila em torno de 24 graus e a mínima em torno de 18 graus. No início dessa semana, as temperaturas ficaram 2 graus abaixo da média em Caruaru e a sensação térmica é de mais frio devido à intensidade dos ventos nessa época do ano. A previsão do tempo para esse final de semana, sexta, sábado e domingo, é de tempo nublado com chuvas ao longo do dia em toda a região do Agreste.